Santa Catarina continua sendo o único estado livre de febre afitosa sem vacinação do país. O estado, claro, comemora a radicação da doença e também os 10 anos de reconhecimento internacional. O certificado foi entregue pela Organização Mundial da Saúde Animal no dia 25 de maio de 2007. Desde então, Santa Catarina se consolidou como referência em sanidade e defesa agropecuária. Foi uma conquista da empresa, mas do estado, de empresários, agroindústrias, mas principalmente produtores e médicos veterinários que trabalharam arduamente para comprovar que nós estávamos livres da doença. O último caso foi registrado em 1993. Antes de erradicar a doença, o estado chegou a uma média de 462 focos por ano. Já em 2000, a vacinação foi suspensa e proibida a entrada de animais vindos de outros estados. Isso porque a febre afitosa foi responsável por causar a morte de muitos bovinos e trazer prejuízos para os produtores. Você tinha que vacinar, você tinha que correr atrás e cuidar muito dos animais e muita perda, né? Muita perda, muita gente tendo grandes prejuízos, né? Além de Santa Catarina se tornar referência no Brasil, na América do Sul, outros países são considerados livres da doença. É o caso da Argentina, Bolívia, Colômbia, Peru e Equador. Depois de todo esse reconhecimento internacional, Santa Catarina conquistou também um importante feito. O estado se tornou o maior produtor de suínos e o segundo maior produtor de aves do país. A carne de frango é o primeiro produto das exportações a chegar em países como Japão, Chile, Estados Unidos e Coreia do Sul. Contamos com todo o segmento envolvido, né? Não só o serviço oficial, mas as agroindústrias e produtores. É necessário que estejam comprometidos, né? E qualquer suspeita deve ser sempre notificada a CIDASC de imediato. A CIDASC de imediato é a CIDASC de imediato.